E é aqui que a mágica acontece. Olha só quanta roupa! Por que você não me trouxe aqui antes? Pra jogar tênis? Ah, pois é, menino. Olha! Isso é arte! Saca só! Kimono de luta, colegial, com banderola esportiva, hein? Bicho grilo! Oh, Ken! Ninguém liga pra roupa aqui, Barbie. Ninguém. Ken, dá pra você desfilar um desses modelitos pra mim? Só alguns. Oh, I'm free now! Me free, say she's free now! Oh, I'm free now! Me free, say she's free now! I'm free now! Oh, I'm free now! Pronta? Pronta! É... Barbie? Chega de graça, Ken! O que o Watson fez com o Buzz e como ele volta ao normal? Não pode me obrigar a falar! Não pode! Mas se você quiser tentar... Vamos ver... Permuda havaiana! Ai, Barbie! Era clássica! Tudo bem, pode rasgar, não tô nem aí. É tudo de 1,99. Uh! Blazer com glitter? Ai! Tô nem aí! Tô nem aí! Tá fora de moda! Tô nem aí! Olha! Uma bata indiana! Ah, Barbie! A bata não! Essa é de quando? 1967? Da coleção pra Frentex! É! Uma pena! Ai, não! 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 Tem um manual de instruções! O Watson colocou o Buzz no modo termo! Cadê o manual? Can, eu não sei por que não dava pra esperar até amanhã, mas... Prontinho! Ixi!